É, mas mesmo que você varrer com a artilharia, é difícil, sempre sobra alguma coisa, e os caras fazem trincheira em zigue-zague, você sai de uma, quando você estilhar, o shrapnel explode ali, ele bate de uma parede, mas ele não consegue avançar para outra, é complicado isso daí, os caras fazem muito, o alemão era bom pra caramba fazer trincheira, as melhores trincheiras da história foram feitas pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, gente, a Alemanha tinha trincheira fodida, tinha umas trincheiras boas pra caramba, o Ramais, o Ramais tem turno de 28 metros de profundidade, Ero Almeida, a Portugal vai comprar F-35 agora, agora Portugal tá podendo, Portugal tá rico, tá podendo, tem um amigo nosso que vem aqui, o Lusa, sacaneio ele, ele tá podendo, hein Lusa, não quer pagar uma cerveja pra nós, vai tá comprando F-16, F-35, eu não vi a história de drone de combate, eu acredito que, não sei se o Brasil entendeu o conceito de drone que funciona, né, vocês já notaram uma coisa? Bom, vamos pensar junto nós todos aqui, vocês estão lembrados daquele drone turco, o Bayraktar? Estão lembrados do Bayraktar? Quem é que lembra do Bayraktar aí? Aí só se falavam do Bayraktar, aí o Bayraktar, aí o Bayraktar, aí o Bayraktar, aí o Bayraktar é lindo, divino, maravilhoso, aí eu quero casar com o Bayraktar, ah, porque o Bayraktar, ah, se o Bayraktar vier esse aqui, eu dá pra ele, essas coisas. Só que vocês têm que olhar uma coisa, quanto é que custa uma trozoba daquela lá, uma modronga daquela lá? É caro, o que acabou fazendo sucesso? É o drone iraniano e o russo, que é menor, é pequeno, é barato, é de uma vez só, acabou, mandou, mandou lá, acabou, você não tem que esquentar a cabeça com ele, e você produz mais resultado, porque vocês têm que olhar uma coisa, cara, o que que dá resultado? Eu acredito muito, gente, em resultado, eu não ligo muito pra coisa muito bonita, muito funcional, não, ela tem que, é muito cheia de nhenhen, não, cheia de Paranauê aí, pra mim a coisa tem que ser funcional, aí você pega o Bayraktar, que era caro pra caramba, você não ouve mais falar do Bayraktar, presta atenção, você não ouve mais falar, você não ouve mais falar dessa modronga aí. É, o barato é eficiente, é o que a frase do Galante, né, bom e suficientemente, o Galante é um gênio, o Alexandre Galante é um gênio, aquele menino é genial, e aí vocês falaram o poder naval, o Galante, você é gênio, porque ele é genial mesmo, falou uma vez pra mim, a gente tava conversando, ele falou, Rob, você é o bom o suficiente, eu falei, puta, mas esse cara é foda, ele é fantástico, ele definiu o que que é, cara, você pega esses drones do Orlan, o Gerânio, o Chahide, barato, não é caro, não é, você não compra no supermercado, mas ele é relativamente barato em relação ao outro sistema de armas, detetor de urina no Vietnã, pois é. Ah, não é o que, mas vocês entenderam, né, Claudio, que é um sacana, não funcionam essas coisas. É, exatamente, drone suicida não sai de manutenção, você faz 10, cara, faz 10, e aí, perdeu um, perdeu dois, uma hora vai atingir, cara, uma hora, uma hora você vai atingir, essa aqui é a verdade, é assim que funciona. Então, eu acho que o Brasil não tá entendendo ainda qual é o conceito de arma que funciona. Eu não acredito em armamento sofisticado, gente, eu sou, talvez por ser fuzileiro naval, eu sou um cara mais simples, eu sou simplão, sabe, é o que que funciona, esse aqui, então tá bom, vamos lá.